Posso baixar uma de cor Roblox? Estou nessa para você escrever. Então eu vou mexer. Eu vou mexer. Vou virar agora para o celular de transmissão. Panela de controle. Olha o seu. Mostra, é fake news. Fake news. O que é fake news? Fake news é esse jogo que todo mundo está achando bosta dele. Que nem seu jogo. Que é simulador de aberto. Simulador de aberto. Aventura. Vou colocar a perna para o alto, não sei porquê. Aventura. Oh, não me engano. Vou deixar aqui um lado. Está achando. E aqui tem a perna. Ah, Shabu? Souro. Eu vejo toda a manhã, você está estampando a sua câmera. A cidade turística é localizada no Mediterrâneo. As celebrações anuais são realizadas em homenagem ao chefe de estado que controla a cidade, o General Sebastiano Tirabelo. A explosão é evitada. O munho de ferro do General Tirabelo continua firme após diversas denúncias infundadas de violações dos direitos humanos. Há ligações de que alguns dissidentes são escravos nas minas do minério exterior e se chamar de batalho. Encontrará-los que eles parecem que os negros desapareceram. Ninguém deveria usar o poder do papá. De nada, filho! De nada! De nada! É um retação grande. Certo. hos do ! GiustdidiaDássthis. Agora é uma conferência de imprensa com o próprio general Diravelo. Posso ficar sentado enquanto terrorista. Que monte de bosta seca. Acredita nesse cara, Rio. Chegando na área de pouso em quatro minutos. Bom dia. Acorda, Rio. É hora do show. Sheldon. Cadê as belezinhas? Vai, 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 vai. Não fez nem três vezes. Isso é para os rebeldes? Ou para o Diravelo? Um ao outro? É meio difícil de lembrar. Nada mudou desde banal. Não podemos fazer nada. Sebastiano Diravelo está sentado numa filha de bavagem. O que faz dele o melhor amiguinho da agência. Era a minha casa, Sheldon. Bom, aproveite a volta do Mario, então. E aí? Não esqueça das 45. Então você vai ver aquele seu amigo, não é? Mario? Um velho amigo. Bom, bom. Vamos pousar logo. Isso deve resolver. E agora? Oh, o que está pensando em fazer, filho? Algo... sutil. Vamos lá. Eu não sei o que é isso, não é ele, tá? Eu não sei o que é isso, não é ele. A gente vai! Achei da mão praje! Fique-se aqui! Fique-se aqui! Fique-se aqui! Calça! Peguemos o motor! Peguemos o motor! O que mais merda tem? Pegue ele! O que mais merda tem? O que mais merda tem? Os tiraram! Os tiraram! Os tiraram! Os tiraram! O que mais merda! Mas a gente sabe a ela! O que mais merda tem? O que mais merda tem? O que mais? O que mais... Perfeito! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?